Ontem ao luar, nós dois em plena solidão Tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão Nada respondi, calma assim peguei Mas de tanto azul, do azul do céu A lua azul eu te mostrei Mostrando a ti, dos olhos meus, correr sem ti Uma anive a lágrima e assim te respondi Fiquei a sorrir, por ter o prazer De ver a lágrima nos olhos a sofrer A dor da paixão não tem explicação Como definir, o que só sei sentir É mistério sofrer, para se saber O que no peito o coração não quer dizer Pergunta ao luar Travesso e tanta fur De noite a chorar Na onda toda azul Pergunta ao luar Tomar a canção Tomar a canção Qual o mistério Que há na dor De uma paixão Se tu desejas Saber o que é o amor E sentir o seu calor O amaríssimo Travor Do seu dulçom Sobre o monte A beira mar Ao luar Ouve a onda Sobre a areia A lágrima Ouve o silêncio Falar na solidão Do calado coração A penar A derramar A derramar Os prantos Seus Ouve o choro Perenal A dor silente Universal E a dor maior Que a dor de Deus A derramar Ouve o silêncio